Acontece em Cuiabá o 22º encontro de secretarias municipais de saúde. O evento reúne profissionais de todo o estado. No encontro são discutidas as principais lacunas da prestação de serviços através do Sistema Único de Saúde e também soluções. O tema é amplo e representa mais de 80% da população de Mato Grosso, que depende exclusivamente da saúde pública. O centro do tema deste ano, de 2019, é a atenção básica. Como fortalecer e pulverizar a atenção básica no território. Lá, ou como um município maior como capital, que é Cuiabá, ou mesmo lá no interior, onde a atenção básica é fundamental para a saúde da população. Participam do encontro secretários de saúde de todos os municípios do estado. A gestora de saúde de Guarantã do Norte explica que o município tem inúmeras referências em saúde, mas é preciso ampliar a rede. Nós temos uma estrutura onde atende toda a população de Guarantã, onde temos um hospital municipal, nove unidades de saúde da família, um CRID, que é o centro de reabilitação, um CAPS, um NASF e um CEL. Então nós conseguimos dar atendimento. De média a baixa complexidade. Alta complexidade nós referenciamos para os hospitais de referência. O menor município do estado é Araguainha, com apenas 1.200 habitantes. A 450 quilômetros da capital, necessita de atendimento médico especializado nos municípios maiores. A gente depende de Rondonópolis, são 300 quilômetros. Nós pertencemos ao Polo Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis. E o município mais próximo para a gente é Alto Araguaia, onde dá o primeiro socorro. Já o município de Diamantino trouxe exemplos que podem inspirar outros gestores da saúde. Por lá, 18 projetos fazem a diferença na saúde da população. Nós temos lá a implantação do banco de leite, que faz com que as mães façam isso, doam leite, inclusive traz para o município de Cuiabá. Temos também a questão do laboratório. Um laboratório que, ao ser reorganizado, levou acesso a todos os munícipes, tanto na zona rural como na zona urbana. Temos também a prática da pastoral da criança dentro da unidade de saúde da família, o que faz com que aumente, então, o cuidado com o bebê. Temos outros projetos, que é o Bebê Minha Vida, integrado com a promoção social, integrado com a comunidade, que faz com que a mãe tenha o seu kit de bebê antes do nascimento do filho, mas ela tem uma corresponsabilidade, que é cuidar de toda a sua gestação, participar de todos os processos dentro da equipe. O encontro reúne ideias e cobra a melhoria de toda a rede de saúde. Temos uma ferramenta que nós chamamos de telesaúde, que para o estado de Mato Grosso, um estado continental como o nosso, ele se faz necessário. Onde nós podemos usar a medicina através de comunicação à distância, onde, por exemplo, nós podemos ter médico centralizado na capital, assistindo um paciente lá no interior, como uma ferramenta de telemedicina, onde eu tenho um médico de atenção básica junto com o paciente, fazendo uma teleconsulta com o paciente, com o médico na capital. Isso facilitaria e daríamos mais acesso à população do interior. Obrigado. Obrigado.